Magazine Ishizaki também tem bermuda, moletom essa 3,5 com estampa na lateral 3,5 apenas aqui ó, ciclista, só preta 3,999 3,999, camisa time americano por quanto Milton? 4,5 com estampa na manga também 4,5 todas bem legais pra você tem todos os times, aqui moletom é calça de moletinho moletinho esse? 7,999 com faixa mescladinha, todas as cores aqui no Magazine Ishizaki, camiseta polo em piquet, quanto Milton? 4,999 assim, viscose 8,999, camisa polo super tecido vários modelos legais, 6,999 é com Magazine Ishizaki aqui bermuda em perolim bras pérola 8,999, tem um montão de cores, ó, calça também tem não tem Milton? Masculina ou feminina? feminina por quanto? 12,999 12,999, perolim bras pérola também, aqui camisa em viscose com bordado, 6,999 com bordadinho, feminino, friso 6,999 muita cor pra você e aqui o macaquinho em viscose estampado 9,999 9,999 tem muita estampa e muita cor aqui no Magazine Ishizaki coloca o lucro lá embaixo pra vender barato pra você Domingo de Moraes 2828 próximo metrô Santa Cruz me ajuda, vai é isso olha mais já na quarta 1473 telefone 544 4573 promoção até sábado e domingo das 9h às 6h da tarde Magazine Ishizaki Ishizaki e domingo e domingo e domingo